Dança se souber 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 Outra hora vocês que é ladrão Até ontem chamavam de mim Hoje chamavam de coração Aquele que não souber Vai tirar tua roupa Eu te uso e você me usa Então tira minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar meu sutiã É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá Só não me arruma pro Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Tá travando Vem, vem, vem Prepara na rabatomata Vem, vem, vem Prepara na rabatomata Se prepara